De volta para casa, parentes e amigos recepcionam no aeroporto Salgado Filho, gaúcha que sofreu acidente na Argentina. Município da região metropolitana participa de projeto piloto para a implantação de prontuário eletrônico do SUS. Banco de Olhos da capital lança campanha de doação de córneas para reduzir a espera por transplante. Para não queimar o churrasco, bombeiros interditam 19 piquetes do acampamento Farroupilha depois de nova vistoria contra incêndio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um projeto piloto desenvolvido pelo Ministério da Saúde está agilizando e qualificando o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde. É o prontuário eletrônico. O histórico do paciente online. Assim, os médicos que atuam pelo Sistema Único de Saúde têm acesso às informações detalhadas de quem precisa. Indicações compartilhadas em toda a rede municipal, tanto na unidade de saúde da família quanto em hospitais. Com a história clínica dele toda descrita, fica mais fácil do médico fazer uma hipótese diagnóstico, reduz a necessidade de solicitação de exames complementares, portanto, reduz o custo, agiliza o diagnóstico e facilita a conduta terapêutica deste usuário quando comparecer nesses serviços. É necessário o número do cartão SUS para que o paciente tenha estes dados coletados. No programa de computador são incluídas informações como endereço, profissão, histórico de consultas, doenças e até remédios prescritos. As relações com familiares também são correlacionadas. Determinada família pode ter alguma intercorrência, pode ter um histórico familiar de determinadas doenças, que isso já pode dar uma sinalização. A gente sabe que tem toda uma questão genética de muitas doenças, tem vários fatores, mas tem o genético, então a gente já consegue diagnosticar várias coisas a partir disso. Por enquanto, o prontuário eletrônico só funciona em Sapucaia do Sul em fase piloto, mas até outubro estará em 30 municípios do Rio Grande do Sul. Este prontuário só estará disponível para quem for atendido pelo Sistema Único de Saúde, e não para convênios particulares. Os usuários que têm planos privados, ocasionalmente eles vão ter atendimento na rede pública, nas urgências, nas emergências, nos períodos em que o plano dele não vai colocar serviço à disposição, mas ele não terá esse histórico clínico, porque essas informações não estarão compiladas juntamente com as informações dos usuários do SUS. O Tribunal Regional Federal negou o pedido do Conselho de Medicina do Estado para não realizar o registro provisório dos profissionais de fora do país inscritos no programa Mais Médicos. O CREMERS defende a revalidação do diploma e a proficiência em língua portuguesa para os estrangeiros, sob risco de diagnósticos equivocados. No entanto, o desembargador Luiz Alberto Aurvali argumenta que a falta de assistência é ainda mais nociva ao interesse público. O Banco de Olhos da capital lança hoje mais uma campanha de doação de córneas. A meta é reduzir ainda mais a fila de espera pelo transplante. Há quase 60 anos, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre surgiu voltado para cuidar da visão das pessoas e incentivar a doação de córneas. Sempre houve campanhas aqui no Hospital Banco de Olhos. Faz parte da nossa missão conscientizar e sensibilizar as pessoas para esse gesto humanitário. Mas foi pelo número elevado de pessoas na fila de espera para fazer um transplante que a campanha se intensificou. Em quatro anos de campanha, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre ajudou a reduzir a fila de espera para a realização de transplantes de córneas, passando de 930 pessoas para 28 no estado. Esse ano, tecnicamente, a lista de espera está zerada. Faz parte, é aceito cientificamente, de que alguns pacientes possam esperar uma semana, 10 dias para fazer um transplante. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ocorrem de 50 a 200 casos de ceratocone a cada 100 mil habitantes no país. Uma das formas para tratar a doença, dependendo do caso do paciente, é por meio do transplante de córneas. A córnea é uma lente, a nossa primeira lente, que está na frente da íris, aqui. Então, a gente consegue trocar isso. Então, o ceratocone é a principal frequência. Ela é mais comum em homens jovens e está muito associada à história familiar e também o ato de esfregar os olhos. Pode ser doada a córnea de qualquer pessoa que tenha falecido entre 2 e 80 anos. Quem quiser ser doador, precisa informar o desejo à família. Um ato humano muito grande pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias, a ter uma recuperação dos seus entes queridos e da pessoa poder estar habilitada de novo ao trabalho, ao mercado de trabalho e à sua vida cotidiana. O vereador pelo PTB de Porto Alegre, Cássio Trojildo, reassumiu hoje a vaga na Câmara Municipal. Ele havia sido cassado em agosto, acusado de abuso da máquina pública para conquistar votos. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral devolveu o mandato ao parlamentar em caráter liminar até o julgamento do mérito do caso pela Corte. Integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura desocuparam hoje a sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Porto Alegre, onde permaneciam desde o início da semana. A decisão foi tomada depois que a direção da entidade se reuniu com representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, onde teve atendidos pleitos relativos ao crédito fundiário. A FETAG informou que vai suspender a mobilização pelo menos até a próxima terça-feira, quando tem uma reunião em Brasília com o ministro Pepe Vargas. A gaúcha que sofreu um acidente na Argentina há mais de um mês e teve que passar por uma cirurgia na coluna chegou hoje em Porto Alegre. Familiares e amigos foram recepcionar a estudante. William, Valéria e Silvia esperavam com ansiedade o reencontro com a amiga. Os três estavam com Paula no dia do acidente de carro em uma estrada na província argentina de La Pampa. Foi tudo muito inesperado. No momento a gente estava tranquilo, vendo o sol de um lado, a lua do outro no deserto, uma viagem super tranquila, e no outro a gente já estava acordando no meio do nada. Valéria ainda se recupera do acidente. Ela estava no mesmo carro que Paula e também acabou arremessada para fora do veículo. Quando o carro capotou, as portas se abriram, era um carro de quatro portas, e eu fui para um lado e ela foi para o outro. Eu fiquei durante um tempo bem em choque, assim, porque é o tipo de coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. A universitária gaúcha ficou mais de 50 dias na Argentina. Sofreu fratura em uma vértebra e passou por uma cirurgia. Os amigos se mobilizaram em Porto Alegre para ajudar a estudante. Não só a gente, mas outras pessoas que estavam aqui em Porto Alegre, que ficaram sabendo do acidente, já começaram a se mobilizar para conseguir a crise financeira. E a gente pensou em fazer alguma atividade, né? Então foi que a gente teve a ideia de ir até o consulado da Argentina e a gente fez uma vigília lá, a gente montou. E foi isso que deu bastante visibilidade, né? A estudante saiu direto do aeroporto em uma ambulância para o Hospital Cristo Redentor, na zona norte da capital, onde deve passar por uma bateria de exames e avaliação da cirurgia realizada na Argentina. A mãe de Paula, que acompanhou a filha no retorno para Porto Alegre, disse que o pior já passou. Agradecer a todos. Os trabalhadores dos Correios iniciaram hoje greve geral em vários estados. Segundo a direção da empresa, no Rio Grande do Sul, a adesão foi parcial. A empresa oferece 5,27% de reajuste salarial correspondente à inflação do período. Segundo a direção dos Correios, dos 8 mil funcionários, 11% aderiram à greve. Uma paralisação aqui no Rio Grande do Sul parcial. 11% do nosso contingente de 8 mil empregados aderiram a essa paralisação, que dá a empregados, 937 empregados paralisados. Já nós estamos com o plano de contingência, vamos deslocar empregados de outras unidades, vamos, se a greve persistir, com o contrato da mão de obra temporária, pagando hora extra, vamos fazer os mutirões no final de semana. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Sul estima que a paralisação teve adesão de aproximadamente 60% dos funcionários da empresa. O presidente da entidade está em Brasília, onde participa de reunião com a direção dos Correios. Amanhã, a categoria deve realizar uma caminhada de protesto na capital. O PROCON orienta os consumidores a fazerem contato com os fornecedores para obter uma segunda forma de pagamento dos boletos de aluguel, condomínio, luz, telefone e faturas de cartão de crédito que não chegar ao destino devido à greve dos carteiros. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que reduz para zero as alíquotas das contribuições sociais e cofins das empresas de transporte urbano municipal. O projeto do deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, tramitava desde 2001 no Congresso e foi aprovado no final de agosto. A medida entra em vigor amanhã, quando será publicada no Diário Oficial da União e pode reduzir em até 15% o valor final das passagens de ônibus, metrô e veículos aquaviários. Um curso para profissionais domésticas que desejam saber mais sobre as tarefas do cotidiano. Durante quatro meses, elas podem ter aulas teóricas e práticas em Canoas, na região metropolitana da capital, graças a uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o SENAC. com verbas do Pronatec. Uma casa completa, onde as alunas podem ter na teoria e na prática todas as lições para desempenhar o trabalho doméstico. Aqui elas aprendem como arrumar a cama, o roupeiro, colocar a mesa com perfeição, tirar o pó, entre outros. Mesmo quem trabalha há anos na profissão admite que com técnica as coisas ficam mais fáceis. A qualificação é tudo, né? Para a gente ter um emprego melhor, né? A gente qualificada, a gente aprende outras coisas que a gente nem sabia, como é cidadania, como o curso que a gente tem agora de saúde, que a gente está aprendendo sobre as bactérias, sobre os micróbios, tudo, né? Eu já trabalhei nesse setor, mas a gente viu que a gente sabia muito pouco ainda, que tem muito a aprender ainda. E a gente não aprendeu tudo ainda. E tem sido muito bom. A capacitação é dividida em oito módulos e entre eles estão questões fundamentais para que um trabalhador doméstico possa atender bem uma família, como, por exemplo, relações humanas e ética e boas práticas na manipulação de alimentos. Abrimos e colocamos em outro pote e a gente vai ter que providenciar de usar o mais rápido possível isso aqui para não esquecer na geladeira e acabar estragando o alimento, ter um desperdício. Na aula de boas práticas, as alunas também aprendem educação ambiental e cidadania. São explicadas tarefas básicas, como a separação do lixo. O nome já diz, né? Sim. É alguma coisa que a gente está descartando, que é um resíduo que está seco. Já no lixo molhado, orgânico, onde está mais molhado, são o resto de alimentos. Evitar a contaminação de alimentos requer cuidados especiais. E o que parece ser de conhecimento comum, muitas vezes não passa de mito. Lavando as carnes vai dar mais oportunidade para os micro-organismos se desenvolverem. Pegou a carne, faz os cortes, faz o preparo e não lava-se carnes. Isso é uma coisa que muita gente faz. Outra coisa em relação ao armazenamento, né? Depois de um preparo do alimento, está pronta a comida no fogão. Fez a refeição, guarda eles nos potinhos e imediatamente na geladeira, podendo ser quente, não vai estragar a geladeira. Para se qualificar, as alunas recebem auxílio de 100 reais por mês durante os 120 dias de aulas. Vale transporte, lanche e cesta básica. Mais do que técnica, o curso aumenta a autoestima das profissionais e também pode garantir um emprego. Nós estamos fazendo o que a gente chama de banco de patrões. Nós estamos cadastrando pessoas interessadas em contratar essa profissional. E essa profissional, após os quatro meses de trabalho, após ter passado por todos os módulos, e nós considerarmos que essa profissional está apta para ir para uma residência, receber um salário digno, todos os benefícios que ela está apta a prestar esse serviço, ela será encaminhada para esses patrões. As inscrições para a próxima turma do curso estão abertas até 19 de novembro. Mais informações pelo telefone 34292510. O código é o 51. A atividade industrial do Rio Grande do Sul cresceu 6,1% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dos 17 setores pesquisados, somente quatro apresentaram retração. De acordo com a Fiergs, o maior destaque ficou com o indicador de compras de matérias-primas, que aumentou 12,4%. Criada para estabelecer maior cooperação entre os países da América Latina e o Brasil, a primeira representação internacional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada está completando três anos. O responsável pela missão, instalada na Venezuela, Pedro Silva Barros, é o entrevistado do Frente a Frente dessa noite. Participam da entrevista o jornalista e historiador, especialista em relações internacionais, Ivan Bonfim, e as jornalistas da TV Assembleia, Cristiane Viana e Naira Hoffmeister. No programa, Pedro Barros explica as razões da escolha da Venezuela para a missão, citando fatores como as possibilidades de integração através da Amazônia. E lembra que o Brasil deve apostar neste processo, independentemente das realidades políticas das nações parceiras. O Brasil não tem nem tradição e nem aponta nesse sentido de ingerência nos países vizinhos e a relação bilateral era de pouca intensidade, mas vem se aprofundando nos últimos 20 anos. Na verdade, o grande marco das relações bilaterais ocorreu em 1994, no governo Itamar Franco com Rafael Caldeira. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, pela TVE. Assista depois do intervalo. Depois de vistoria, bombeiros interditam 19 piquetes do acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. A Secretaria da Saúde do Estado emitiu alerta devido à baixa umidade do ar e o forte calor registrado nos últimos dias. A população deve ter cuidado com o ressecamento de mucosas do nariz e da garganta, o aumento do risco de infecções respiratórias e ressecamento da pele. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, os sintomas podem ser intensificados na presença de poeira e outros poluentes atmosféricos. Crianças e idosos são os mais afetados. E agora vamos à previsão para saber se essa condição se mantém amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Sim, se mantém a baixa umidade relativa do ar e também os índices de radiação ultravioleta, que atingem um fator considerado muito alto. Isso porque essa onda de calor que está pelo Estado continua atuando amanhã. Apenas no final do dia, uma frente fria deve se aproximar e romper o bloqueio atmosférico. Sol e poucas nuvens na região metropolitana. Os termômetros marcam 33 graus em Porto Alegre. Podem ocorrer pancadas à noite no litoral sul. Em Pelotas, mínima de 13 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a sexta-feira vai ser ensolarada. Faz 17 graus pela manhã. Variação de nebulosidade no centro do Estado. As temperaturas chegam aos 32 graus em Cachoeira do Sul. E a chuva deve chegar à fronteira oeste no final da tarde. Máxima de 26 em Alegrete. 19 piquetes no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, foram interditados pelo Corpo de Bombeiros após fiscalização realizada hoje à tarde. Eles não poderão abrir ao público enquanto não atenderem às exigências de segurança. Quase todos tinham mangueiras e válvulas para gás vencidas, além de localização inadequada dos botijões. Esta foi a segunda vistoria. A primeira fiscalização apontou que 285 dos 390 galpões não estavam dentro das normas e foram notificados. A falta de certificado de treinamento. Apesar de todos terem recebido treinamento, alguns não estavam no depósito do certificado ou a pessoa treinada não estava no galpão na hora da inspeção. Extintores de incêndio obstruídos, escondidos. Ele tem que estar em fácil acesso. Questão de mangueira de gás vencida, regulador de pressão vencido, botijão de gás em local confinado, fechado, sem ventilação. Todos os acidentes que a gente acompanha no dia a dia aí, as pessoas não se conscientizaram. Então o bombeiro tem ido lá para adverti-los, para que tome providências. Uma das áreas de maior preocupação dos bombeiros é na praça de alimentação. Isso porque as mangueiras dos botijões de gás de alguns estabelecimentos não estavam adequadas. Leny tem um quiosque de alimentação no Parque Harmonia. Na segunda vistoria, o local ficou dentro das exigências. Ela mudou o botijão de gás de lugar. É muito boa para evitar esses incêndios, todos esses acidentes que estão acontecendo por aí. A gente não reclama, porque a gente sabe que é o certo, que tem que ser assim. Só que tem eventos que a gente trabalha com o bujão dentro da casinha, então eles disseram que não tinha problema, que esses anéis estão exigindo mais. E a gente vai se atualizando, porque eles pediam, a gente pega e faz. O bombeiro está batendo forte para que não tenhamos nenhum problema e tenhamos uma festividade adequada às tradições gaúchas. E no acampamento Farroupilha, a programação do turismo de galpão traz atrações e palestras para que frequentadores vivenciem a cultura gaúcha. Com a adesão de 21 piquetes e entidades tradicionalistas, o projeto oferece mais de mil vagas para oficinas, como esta que fala da tradição do café campeiro. Pães, cuca, linguiça, queijo, aipim frito são algumas das iguarias. A mesa farta do café colonial encanta olhos e estômago. A tradição nasceu da importância de se comer uma porção reforçada antes da lida no campo ou como oferta de refeição para os viajantes que não tinham hora para chegar. Com o passar do tempo, o costume se tornou uma atração culinária que agrada muito tanto os próprios gaúchos quanto os turistas. Os itens trazem à mesa os hábitos dos principais povos colonizadores, índios, negros e europeus. Uma mistura étnica incorporada naturalmente, transformando o seu consumo numa confraternização. Já o café de chaleira transformou a necessidade de uma bebida quente ao relento em um ritual que se traduz em aconchego. Esse é o nosso café, é um café rico em calorias e proteínas para sustentar o dia do gaúcho. O café de cambona nada mais é do que um café feito numa cambona, numa lata ou numa chaleira, que também é conhecido como café de chaleira. Ele é um café que tu bota ao fogo, ao pé do fogo, à chaleira, a ferver a água e quando estiver fervendo a água, tu despeja o café nela e mergulha um pau em fogo, um tição, para que o pó do café desça. Como os nossos gaúchos saiam o campo afora, não tinham um fogão, era feito desta forma. Então, o café era feito na chaleira, tendo em vista que não tinha um fogão para eles, né? Muitas vezes acampavam e só voltavam dias após para casa. Então, convidamos a todos, então, domingo, agora dia 15, haverá novamente a nossa mesa aposta para todo mundo que quiser chegar. Teremos um café campeiro novamente. E dia 21, às 6 horas da tarde, haverá então a oficina de símbolos do Rio Grande do Sul e o nosso tradicional café de chaleira. Está tudo pronto para o desfile temático dos festejos Farroupilhas em Porto Alegre. Os carros alegóricos foram apresentados oficialmente nos barracões do Porto Seco, na zona norte da capital. O desfile da Semana Farroupilha, realizado desde 2003, este ano terá como tema o imaginário do gaúcho. Nove carros confeccionados por profissionais ligados ao carnaval, com desenho do artista Sílvio de Oliveira, vão apresentar ao público contos, lendas e mitos populares do Estado. O negrino do pastoreio, por exemplo, o salamanco do jaral e o boi tatá. E vão mostrar também um pouco dos mitos, né? O mito, o grande mito da bruxa, do lobisomem, dessa coisa que é universal, nem é só do gaúcho. A gente tem uma equipe de dez coreógrafos, né? Que é uma equipe de pista, depois tem cinco coordenadores de pista, né? Tem um diretor de palco, tem uma banda ao vivo, que é os provincianos. Fora o pessoal aqui do barracão, da construção, né? Essa coisa de montagem, né? Mas é um desfile que a gente a cada ano está aprendendo a fazer melhor, cada vez deixando ele, torná-lo mais bonito, né? Que essa é a pretensão da gente. O desfile deste ano também faz uma homenagem ao escritor Simões Lopes Neto, que resgatou em suas obras muitas das lendas que hoje são parte do imaginário do gaúcho. O autor de livros célebres como Contos Gaúchescos é tema do carro que abre o desfile Farroupilha em Porto Alegre. A expectativa é de que o evento reúna 15 mil pessoas para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul. O Banho Sul completou hoje 85 anos. Para comemorar a data, a Orquestra Jovem do Estado, apoiada pela instituição desde que foi criada, realizou uma apresentação especial na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Nós prestamos homenagem ao banco, encerrando a edição de hoje ao som da Orquestra Jovem. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TV Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Música 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 Música